Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 12, diz assim a Palavra de Deus, parte B. Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Que palavra tremenda, que palavra maravilhosa, meu irmão, minha irmã, Deus quer falar contigo nesse momento, Deus traz uma palavra para mim e para você, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está vivendo, talvez você possa estar dizendo a mesma coisa que o rei Josafá estava falando, ele diz, porque em nós não há força perante essa grande multidão, a Bíblia diz que vinha uma grande multidão contra o rei Josafá, e ele não sabia o que fazer, meu irmão, talvez pode vir uma grande multidão, talvez você está passando por algum problema, talvez você está passando por dificuldade, talvez você não sabe o que fazer diante dos seus problemas. É interessante que o rei aqui, ele reconhece que ele não é nada, ele reconhece que ele não tem força, ele reconhece que ele não tem exército, ele reconhece que a força dele é pequena diante de todo aquele problema, e ele diz, porque em nós não há força perante essa grande multidão, a multidão era muitas pessoas, a multidão era grande, então ele fala uma coisa para Deus, mesmo ainda Senhor, eu dizendo que eu não tenho força, mas uma coisa nós temos feito, nós temos posto os nossos olhos em Ti, nós temos colocado a nossa confiança em Ti. Meu irmão, eu quero te dizer neste momento, da mesma forma que o rei Josafá, ele recorre a Deus, faça isso em nome de Jesus, coloque a tua confiança no Senhor, nós não temos força para resolver os nossos problemas, mas Deus é poderoso para te dar força, Deus é poderoso para fazer você ganhar essa guerra, essa batalha, eu não sei o que você está passando, mas creia que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que vai na tua frente, eu quero te dizer que a peleja não é tua, a guerra não é tua, coloque nas mãos de Deus, entregue a tua guerra nas mãos de Deus, que Ele vai na tua frente, mas uma coisa nós precisamos fazer, é confiar no Senhor, nós precisamos acreditar que Ele é Deus Todo-Poderoso, aquele que cuida, aquele que vai na nossa frente, nos fortalecendo e guerreando as nossas guerras. Então querido, o rei aqui, ele se prosta diante da grandeza de Deus, ele reconhece que ele não tem força, talvez você pode fazer isso nesse momento, reconhecer que não tem força de você mesmo para resolver os teus problemas, mas eu quero te dizer que você está debaixo dos cuidados de Deus e Deus vai te fortalecer, então nesse momento eu quero fazer uma oração, uma oração específica para que você venha sair vencedor, diante das tuas guerras, diante das tuas lutas, porque a Bíblia diz, porque a nossa força é pequena, mas Deus é poderoso, Deus Ele é grande, Deus Ele é soberano para fazer você vencer, Deus Ele é tremendo para fazer você conquistar, meu irmão, então eu quero estar orando contigo, Pai, Deus Todo-Poderoso, a tua palavra diz que o rei Josafá, ele reconhece que ele não tem força, mas uma coisa ele faz, ele coloca, Senhor, a confiança em ti, ele deposita, Senhor, a confiança dele em ti, e tu és o nosso Deus, tu és aquele que vai na nossa frente, tu és aquele que vai guerreando, tu és aquele que vai quebrando os muros e os grilhões, porque tu és forte, porque tu és Deus Poderoso, então por isso, Deus, toma nas tuas mãos a luta dessa pessoa que vai ouvir essa mensagem, quantas pessoas, Pai, estão passando por dificuldade, eu não sei se é o teu caso, meu irmão, mas se é o teu caso, se você estiver passando por luta, creia que Deus é poderoso para fazer você vencer, creia que Deus é poderoso para fazer você conquistar, você vai guerrear, não na tua força, mas você vai guerrear na força do Senhor, porque é Ele que vai na tua frente, é Ele que vai tirando todo o embaraço, e em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre as nossas vidas, que Deus é poderoso, que Deus é grande, que Deus é um Deus que está olhando para você, está olhando para a tua guerra e para a tua dificuldade, faça como Josafá, porque os nossos olhos estão postos em ti, Senhor, os meus olhos, Senhor, contemplam a Deus a tua grandeza e eu creio que a nossa vitória vai chegar, eu creio, meu irmão, e eu declaro na tua vida que a tua vitória vai chegar, apenas deposite a tua confiança no Senhor, apenas creia, apenas acredite que Ele é poderoso para fazer você vencer e para você sair de toda essa situação que você está, em nome de Jesus, eu te abençoo agora, declarando que a vitória é a tua, que nem o mal nos sucederá, porque Deus vai estar conosco, creia somente, essa é a palavra de Deus para os nossos corações, em nome de Jesus, meu irmão, você que ainda não é inscrito no nosso canal, deixa aí, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o sininho da notificação e também vamos compartilhar essa mensagem com outras pessoas, se você deseja uma oração, deixe aí nos comentários, que nós vamos estar orando por você, fique na par de Cristo, em nome de Jesus, amém?